Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, eu sou a Sara Mira do Centro de Ciência Viva de Lagos e propus-me falar-vos de como os grandes temas da atualidade movem grandes públicos, nomeadamente as alterações climáticas e a sustentabilidade do planeta. Não posso falar deste tema sem referir o movimento criado pela Greta Thunberg. Independentemente de simpatizarem mais ou menos com este movimento, aquilo que é importante salientar é o facto deste ter sido capaz de fazer aquilo que nenhum gabinete de comunicação de ciência nem o mais prestigiado cientista desta área conseguiu fazer, pôr globalmente o mundo inteiro a falar de cidades sustentáveis, cidades verdes e comportamentos mais responsáveis. Em alinhamento com estes objetivos, queria-vos apresentar o projeto EcoScience, um projeto do Centro de Ciência Viva de Lagos financiado pelo Orçamento Participativo de Portugal. Contou com a parceria de dois outros Centros de Ciência Viva, o do Algarve e o de Tavira, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e a Associação A Rocha, uma organização não governamental ambiental. O objetivo principal deste projeto, contribuir para o aumento da literacia científica e tecnológica a nível do meio ambiente, pretendíamos sensibilizar para uma sociedade mais sustentável, consciencializar para as fragilidades do meio ambiente e apelar à preservação e conservação do meio ambiente e do património natural e cultural. Como? Realizámos cinco atividades diferentes, tipos de atividades diferentes, para alcançar cinco tipos de públicos diferentes. Organizámos atividades nas escolas, para o pré-escolar e terceiro ciclo. Organizámos um encontro pelo planeta, dirigido apenas ao ensino secundário. Implementámos roteiros científicos para o público familiar. Desenvolvemos encontros participativos para envolver o público adulto. e implementámos atividades de ciência para o público mais idoso, ciência sénior. Não vou ter tempo de detalhar nenhuma destas atividades, nem o que fizemos em particular. Resta-me apenas dizer que, de 67 ações já realizadas, conseguimos a participação de cerca de 6.600 pessoas. A situação que vivemos hoje em dia, e isto é importante referir aqui também, e o confinamento a que estamos sujeitos neste momento, levou necessariamente ao cancelamento de algumas atividades, porque este projeto foi pensado para um envolvimento direto e prático com o público. Por fim, para ficarem a saber um pouco mais sobre este projeto, resta-me convidar-vos a visitarem a nossa página do Centro de Ciência e Viva de Lagos na internet. Obrigada.